Oi, pessoal! Nós temos vivido um momento muito interessante no nosso mercado de quadrinhos no Brasil. Acho que acredito que nunca antes saiu tanta e tão boas coisas assim, né? A gente fica vendo, né? Esse ano, por exemplo, algumas editoras entraram de sola, vamos colocar assim, no mercado de quadrinhos. Tem a Dark Side Books, que começou a publicar quadrinhos de terror. Tem a Novo Século, que está montando um catálogo muito interessante de quadrinhos também. E foi isso fora as editoras que já publicam, né? O trabalho da SSTSP com os quadrinhos europeus, da Panini, da JBC com os mangás. Sai muita coisa legal. E nesse contexto que sai muita coisa, na variedade grande de títulos, a gente às vezes corre o risco de termos quadrinhos bons. Que são pouco comentados e pouco divulgados. A gente acaba nem pensando em lê-los, né? E hoje eu quero falar exatamente sobre um desses casos. Sobre um quadrinho que eu acho muito bom. Foi publicado esse ano e, ao meu ver, foi pouquíssimo comentado, né? Então é uma pequena e humilde parte de falar sobre o Divinity, que é publicado pela Jambô e faz parte do universo Valiant, né? Ou a Valiant é uma editora norte-americana que publica super-heróis. Ou seja, não há só o universo Marvel e o universo DC. Mas, para dar uma pequena contextualizada. A Valiant, ela surge em 89. Ela é fundada pelo Jim Shooter, que foi editor-chefe da Marvel. Que, inclusive, foi responsável por algumas grandes fases de personagens. Ele foi editor, por exemplo, chefe da Marvel na época que o Chris Clarion mostrava nos X-Men. Ele foi editor-chefe da Marvel na época do Walter Simonson no Thor. Ou seja, é um cara que tinha um grande know-how, fez um trabalho muito bom e levou essa espécie da Marvel para a Valiant. E lá começou a lançar títulos, né? Em 94, a Valiant é comprada pela Aclem, que é uma empresa de videogames. Em 2004, essa empresa fale. Em 2005, ela volta. Mas o relançamento da linha de quadrinhos já corre com folha e funciona em 2012. Esses quadrinhos que foram lançados em 2012, o primeiro é o X-O, o X-O, o X-O, eles não são continuações que tinham antes. Eles são reeleituras. E fizeram um bom impacto na crítica. Foi bem vendido também, né? Óbvio que não é vendido igual o Batman. Mas foi bem vendido e eles chegaram ao Brasil. Pelo visto, o Brasil era o único país no mundo que publicava a Valiant, além dos Estados Unidos. Publicado pela HQ Manics, né? Em duas mensais, a Universo Valiant, a X-O, a Menor O. E tinha um problema, né? Atrasava muito, né? Às vezes ficava dois, três meses sem chegar nas bancas, né? A HQ Manics teve alguns problemas, né? Conseguiu encerrar. Depois de bastante tempo, conseguiu encerrar os arcos, né? E perdeu a Valiant, ou deixou, não sei como é que é o debaixo de hoje da coisa. E esse ano, a Valiant foi assumida pela Jambô, que é uma editora que a galera do RPG conhece muito, que é responsável pelo Turmenta, por exemplo. E pela Social Comics, que é uma plataforma digital de quadrinhos. Vale a pena conhecer. É uma espécie de Netflix os quadrinhos no Brasil. Na Social Comics saem algumas coisas e pela Jambô saem outras coisas, né? E esse de 20 é o primeiro quadrinho da Valiant lançado pela Jambô, que conta justamente a história da surgimento de uma das entidades mais poderosas do universo Valiant, né? E é bem legal porque a narrativa não é linear. Ela se passa ao mesmo tempo durante a Guerra Fria e em 2015, né? Só pra dar um resumo. O que acontece é que a União Soviética tem um problema espacial e ela tá além dos Estados Unidos. Antes dos Estados Unidos chegarem na Lua, eles já enviam um homem pra um local muito mais distante, né? Inclusive, esse plano é que ele vai... Esse cara vai ficar no espaço durante 30 anos. Então, tem que saber que tem poucos vínculos. Ele é órfão, por exemplo. E lá no espaço ele faz uma grande experiência, né? E volta com poderes de alterar a realidade. Só que depois, quando ele volta, a União Soviética já caiu. A namorada que ele tinha em governo não sabia já morreu. Ela tava grada. A filha dele já morreu. Ele quer restaurar todas as coisas e também fazer o bem à humanidade, né? Ele começa na Austrália realizando os desejos, inclusive, daqueles que vão persegui-lo, né? O governo... O governo também tá nas Nações Unidas. Os poderosos do mundo ficam incomodados. E também tem medo de que ele... Esse cara pira, por exemplo, né? Então, a Unity, a Unidade, que é o equivalente aos Vingadores do Universo Várzea, vai combatê-lo, né? E aí, a história acontece, né? O plot pode parecer simples, mas a história é muito bem contada. Eu, várias vezes, voltei porque eu sentia que eu tava perdendo alguma coisa. Não porque a história é difícil, não. Não é uma história hermética. Mas você percebe que ela tem camadas, né? E que vale a pena voltar. O desenho é do Trevor Herschai, no roteiro do Matt Kintz. Mostra uma página emblemática. Olha só. A arte é bem bonita. A arte é bem bonita. E, assim, o legal também é que alguns personagens do Universo Várzea são apresentados. Esses da Unity, como eu falei. Aqui vem um... não sei se um puxão de orelha, mas um toque pra Jambor, né? Podia ter um texto editorial explicando quem são esses personagens. Não atrapalha a leitura. Mas, pra pessoa que nunca leu a Várzea, a gente ganharia se soubesse disso, né? Jambor prometeu mais títulos, né? Sai alguns no Social Comics também. E eu tô esperando os próximos aí. Tomara que saia bastante coisa boa. Até hoje, a Várzea não decepção. Tudo que eu li, eu gostei e gostei bastante, né? Então, fica aí esses comentários, né? Vale dizer que alguns dos personagens da Várzea já tem os direitos vendidos pro cinema. Então, daqui a pouco isso faça bastante sucesso. Mas, não precisa esperar fazer esse sucesso cinematográfico pra ler quadrinho bom. Fica aí de 20. Bom, pra ser rápido, eu não posso esquecer, né? Se gostou do vídeo, dá curto. Se inscreve no canal. Comenta também, né? Se tiver algum quadrinho que você acha interessante, que é pouco falado, deixa aqui nos comentários também. Tem a nossa página do Facebook, Ministério dos Quadrinhos. Acho que é só isso. Fica aquele abraço e até o próximo vídeo. Fica aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.